A unidade que a seleção demonstrou no sul-americano não vai tropeçar. Então foi uma vaga muito importante para o Brasil, porque é a tranquilidade necessária para se classificar. Quem ainda tem um pré-olímpico mundial, o Peru, já estava classificado. Independentemente da classificação em segundo lugar, o Peru, por ter o melhor ranking sul-americano depois do Brasil, já estava classificado para o pré-olímpico mundial. O Brasil antecipando a sua classificação, tem mais tranquilidade para fazer a preparação ali.